Fala povão, você está na mira da notícia! Minhas fortes chuvas tiraram a alegria dos foliões no carnaval de Paripuíra, situada a 27 quilômetros ao norte da capital Maceió, famosa por suas belas piscinas naturais. O Márcio de Araújo, de 23 anos, que reside em Maceió, alugou uma casa com mais de 30 amigos só para coxer o carnaval em Paripuíra. Você está gostando do carnaval de Paripuíra? Com certeza, carnaval de Paripuíra é a melhor coisa de Alagoas. E quantos anos você está aqui passando em Paripuíra? Quatro anos! Quatro anos! A minha irmã galera! Vem para Paripuíra, porque a minha fé é a força! É o melhor carnaval de Paripuíra. Todos os foliões que quiserem me curtir, podem vir para Paripuíra. Paris, poeira! Barretão São Paulo, Barretão São Paulo, Barretão Mano, São Paulo! É pauleira, Petrolina, Cosme e Damião! Mas eu nunca cheirei tanto pau na minha irmã! É Petrolina na fita do melhor carnaval que tem ela agora! Barretão São Paulo, 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 Barretão São Paulo A CIDADE NO BRASIL